Olá, o Mexa-se de hoje vai falar sobre corrida de rua, essa modalidade esportiva que vem crescendo em Votoporanga e em todo o Brasil. Vamos acompanhar um grupo que vem treinando firme para participar de competições aqui na região. É agora no Mexa-se. Por volta de 1970, a prática de corrida de rua aumentou bruscamente devido à teoria do médico norte-americano Kennedy Cooper, que pregava a prática de corridas como fator de melhoria da saúde da população. Este aumento no número de praticantes veio acompanhado de um aumento no número de provas competitivas, popularizando ainda mais essa modalidade esportiva. Atualmente, o critério da Confederação Brasileira de Atletismo, órgão regulador do atletismo no Brasil, define a corrida de rua como sendo toda e qualquer prova disputada em percursos de rua, avenidas e estradas com distâncias recomendadas, variando entre 5 a 100 quilômetros. O fenômeno das corridas de rua no Brasil continua acelerado. Segundo o levantamento do Departamento de Corridas de Rua da Federação Paulista de Atletismo, a FPA, em 2013, exatas 566.236 pessoas participaram de 323 provas no Estado de São Paulo. O percentual mais comemorado, porém, é o aumento do número de provas oficiais, ou seja, munidas de emissão de competente alvará por parte da Federação, que traz segurança e legitimidade aos eventos. Dentro de tal contexto, em 2001, apenas 11 corridas eram oficialmente reconhecidas pela Federação Paulista de Atletismo. O número saltou de 323 provas para o ano passado. Outro fato interessante é que, apesar da participação feminina ter crescido consideravelmente nos últimos anos, das 566.236 pessoas participantes no ano passado, 67% era do sexo masculino e apenas 33% do sexo feminino. O Araújo, que já corre há um tempo aí na corrida, só um pouquinho de tempo, é isso? Exato. Nos anos 90, entre 91 e 93, eu me mantive por 2 a 3 anos na equipe de Elite B do Brasil, em provas de rua. 5 mil, 10 mil e meia maratona. Há 3 anos eu voltei para a atividade física, agora visando a saúde e qualidade de vida. No momento eu estou focando os 21 quilômetros. O que a gente aconselha para treinamento de corrida? Cada pessoa busque o seu objetivo. Um é saúde, o outro é performance e o outro é competitividade. Então, é sempre orientado por médico e profissional, mas cada um buscando o seu objetivo. Os objetivos não são iguais. E assim, como que funciona esse treinamento em termos de percurso, quilometragem, frequência semanal? Exato. O treino tem que ser adequado ao terreno, a qualidade da prova que você vai participar. Os corredores de meia maratona e maratona visam treinar em terreno variado, subida, descida. Quanto mais dificultoso, melhor. Prova curta a gente visa para a aquisição de ritmo e de performance, terreno plano. E é bom que se evite o treino semanal, todos no asfalto. Tem que se fazer em pista, em terra, em terrenos variados, não se mantendo a semana inteira no asfalto. O ideal é que o asfalto a gente só visite ele no dia da competição. E assim, quantas vezes por semana que funciona o treinamento de um corredor? Um treino de qualidade, para quem busca resultado, eu vou especificar a meia maratona, que é o que eu estou focando atualmente. São seis dias de treino por um de descanso. Dois treinos de qualidade em pista, dois treinos de musculação e dois treinos de corridas contínuas. E o volume, né, essa questão da quilometragem? No meu caso, o meu foco, o aconselhável para mim, o que está sendo orientado para mim hoje, é no mínimo de 55 a 70 quilômetros semanais. Então, um volume aí até de 75 semanais. Exato, 75 semanais. O maratonista já vai chegar aí nos seus 120 quilômetros semanais. O meio maratonista de nível médio, que é o meu caso, estou na fase intermediária, entre forte e fraco. O ideal é de 70 quilômetros por semana. A participação das mulheres é menor do que a dos homens nas corridas de rua. O que levou você, Andréia, a estar buscando essa prática? O que me levou a estar praticando a corrida, inicialmente, foi a perca de peso. Acredito que a grande maioria das mulheres é perder peso. Então, primeiramente, estética. Exato, esteticamente foi o que me trouxe a tentar a correr, né? A motivação maior. Isso, exatamente. E depois? E posteriormente é que comecei a ter uma melhor qualidade de vida, comecei a dormir melhor, comecei não só a perder peso, mas, é, dormi melhor, comecei a me alimentar melhor, onde, é, eu consegui, assim, um resultado, não só como perder peso, como também uma melhor qualidade de vida. E, é, o grupo das mulheres, que é só mulheres, uma incentiva a outra. Então, você se supera a cada momento, a cada dia e a superação pessoal, né? E, assim, André, já faz algum tempinho que está treinando? Como é que é? Faz uns oito meses. Inicialmente, eu não corria nem um quilômetro, nem um meio quarteirão. Hoje, eu consigo correr cinco quilômetros, é. Olha que bacana, isso, né? É uma dica. Então, quem está em casa, que acredita que não consegue realizar, né, uma atividade, mas é possível com treinamento, com determinação, com esforço? Sem sombra de dúvidas. É possível, sim, com dedicação, com determinação. E, assim, incentivo mesmo, que o próprio grupo, né, uma ajuda a outra, olha, não vamos parar, continua mais um pouco. É muito bacana, eu gosto bastante. E, no próximo bloco, será que a corrida vicia mesmo? Não saia daí, o Mexa se volta já! E aí